Oh Nossa Senhora de Lourdes, que cheia de luz vos mostrais, na luta feliz Bernadette, e a nós vossos filhos a mais. Sois imaculado, ó Maria, na vossa feliz conceição. Oh Nossa Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. Na gruta feliz Bernadette, viestes o Teu te ensinar. Lembrastes que sem penitência, ninguém poderá se salvar. Sois imaculado, ó Maria, na vossa feliz conceição. Oh Nossa Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. Na gruta brotou uma fonte de água que cura e refaz. É a água da graça e da vida, que o Filho bendito nos traz. Sois imaculado, ó Maria, na vossa feliz conceição. Oh Nossa Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. Eu vejo, eu vejo. O Espírito Santo cobriu-vos, Maria como o Salvador. Eu vejo, eu vejo. Tornou-vos, mãe, inaculada, e a nós ele faz-nos vencer. Sois imaculado, ó Maria, na vossa feliz conceição. Oh Nossa Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. Oh Nossa Senhora de Lourdes, ouvi o louvor e a oração. Feliz Conceição Ó Nossa Senhora De Lourdes Ouvir 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 E a oração E a oração E a oração